Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem saídas de praia, várias cores lindas por apenas 10 reais, só 10 reais, é incrível e tem muito mais. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com o preço único de 10 reais, porque na Legítima Super 10 você encontra tudo o que você quer e paga o preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem rasteirinhas e sandálias tipo neon por apenas 10 reais, só 10 reais, apenas 10 reais, é incrível. Na Legítima Super 10 tem brinquedos, tem calçados de confecções para toda a família e muito mais, porque aqui na Legítima Super 10 é preço único, qualquer produto da loja você paga apenas 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinville e bem no centro, na Doutor João Colim número 725, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legítima Super 10